Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandra, eu sou fonoaudiólogo e sou terapeuta EFT. Nesse vídeo eu vou falar as principais causas dos problemas de seios ou mamas. Do ponto de vista energético, os problemas de mamas, de nódulos, de câncer, são causados principalmente pelos padrões de comportamento que geram esses problemas. Por exemplo, compulsão por ajudar os outros, se preocupar mais com o outro do que com si mesma, superproteção com os filhos, culpar pela maternidade por não ser perfeita, reprimir as emoções e os desejos de mulher, relação muito ruim com o marido, e dificuldade de aceitar e crescer que os filhos sejam independentes. Tudo isso pode gerar problemas nas mamas. Por isso eu te convido nesse momento a fazer comigo uma rodada de EFT. EFT significa Emotional Freedom Techniques. É uma técnica onde a gente faz pequenos tapinhas nos pontos principais de acupuntura e libera emoções, sentimentos guardados no nosso subconsciente e no nosso inconsciente. Essas emoções são as que geram as doenças. É muito simples, você pode fazer tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, ou pode fazer com as duas simultaneamente. Os principais pontos são aqui no Karatê, no topo da cabeça, no cantinho da sobrancelha, no cantinho do olho, embaixo do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, um ponto na clavícula e o outro quatro dedos abaixo da axila. E comigo, nesse momento, eu vou me batendo primeiro nesse ponto e dizendo mesmo que eu sinta muita culpa por não ser uma mãe perfeita, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu reprima muito sentimento e emoção contra o meu marido, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não me veja uma mulher segura e independente, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu sinto muita culpa, eu sinto raiva de mim mesma por não tomar decisões importantes, eu sinto culpa pela maternidade por não ser uma mãe presente e perfeita e por não dar tudo o que os meus filhos mereceriam, eu merece. Eu sinto culpa por não ser uma esposa perfeita, eu sinto raiva de mim mesma por ter uma situação onde eu não consigo resolver os meus problemas com meu marido, com os meus filhos, eu sinto tristeza por ter um relacionamento desgastado com meu marido e eu não consigo resolver e eu sinto que todos os problemas do casamento estão nas minhas costas. Eu sou a responsável por carregar todas as culpas da família nas minhas costas, inclusive os problemas do marido. Eu me sinto culpada pelos problemas dos meus filhos, eu abandono todo o sentimento de amor próprio em vários momentos, eu não consigo escolher o melhor para mim, eu não consigo resolver os meus problemas, eu não consigo fazer o que eu preciso para mim e eu fico procrastinando, deixando para depois e dou prioridade aos problemas da minha família e principalmente do meu marido. E agora a gente vai fazer uma rodada mais positiva. Tocando no ponto do topo da cabeça, repita comigo. Nesse momento eu escolho cuidar de mim, eu escolho ser mais independente, eu escolho escutar os meus sentimentos e as minhas emoções, eu libero a culpa, eu não sinto culpa de nada, porque meus filhos são responsáveis pela vida deles, o que eu preciso é ajudá-los, mas eles são crianças e tem, a cada um tem a sua vida e eu preciso auxiliar, orientar e cuidar deles enquanto eles são crianças. Mas eu não me responsabilizo pela vida deles, principalmente a vida de adulto. Eu libero toda a culpa, toda a culpa com meu marido, eu não sou perfeita.